Olá gente linda, vamos lá a uns videozinhos rápidos agora para responder a tanta gente que me fez a pergunta de qual o tratamento para as hemorródeas. Pessoal, é para as hemorródeas e muito mais. Portanto, meus amores, tenham aqui o tratamento do Concentral, pessoal, que este creme é fantástico. E ele tem vários benefícios, gente, porque ele é que trata de pele irritada ou pouco hidratada. Ele também é secretizante, pode-se aplicar em feridas abertas, lesões leves, queimaduras ligeiras, hematomas e também alergias de pele, pele com imperfeições, verrugas, neurodermatites, hemorródeas, inchaços, acne, alergias e etc. Pessoal, você que não experimentou ainda este creme, pode experimentar porque ele tem ajudado muita gente a se livrar das hemorródeas e também da pele com imperfeições e etc. Gente, todas as informações eu dei aqui para vocês estarem ao corrente destas coisas. Portanto, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem este creme, é só colocar uma mensagem por baixo que eu entrarei em contato com vocês e terei todo o gosto em lhes enviar este creme. Então, até lá, meus amores. Um beijo no vosso coração e fui!